Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e o vlog de hoje vai ser vlog de obra, a gente vai mexer lá na lavanderia vou gravando tudo aqui pra vocês, o Marquinhos vai fazer a hidráulica e a elétrica da lavanderia e vai terminar aquela paredinha que ficou faltando de tijolos pra já embolsar essa parte pra começar a colocar a cerâmica, pra colocar também o tanque então vocês acompanhem aí mais um vlog, eu espero que vocês gostem de acompanhar e vamos pra mais um vlog vamos organizar aqui a lavanderia primeiro, tá uma zona, essa noite deu uma ventania saiu a capa da máquina, o Marquinhos também vai tirar a máquina dali pra poder abrir aqui a porta e tem roupa aqui, a gente vai tirar essa roupa, tá tudo uma zona gente, tá uma bagunça a gente vai organizar isso aqui tudo pra trabalhar aqui com tudo organizado fica melhor trabalhar com as coisas organizadas os produtos de limpeza, o Marquinhos tirou, da caixa, tá tudo aqui no chão então isso tudo vai ter que organizar mekan Música Terminamos de tirar as coisas daqui, limpar, varrir Na verdade eu queria jogar uma água aqui pra lavar pra poder refrescar porque tá muito calor Mas não adianta eu jogar água, gastar água tô, sendo que vai sujar tudo de novo Aí o Marquinhos agora vai começar a mexer em qual parte, Marquinhos? Vou fazer a hidráulica porque tem que arrancar aqui da porta Vai mexer então com a hidráulica, vai colocar pra cá A hidráulica é de água potável, por enquanto Aí vai colocar pra cá, né, que é onde vai ficar a máquina e o tanque Eu tenho que cortar ela aqui Por quê? Porque aqui vem pra pia Ah, tá Aí eu corto daqui Corto aqui, isso aqui eu tampo E corto ali É, e tem que fazer enquanto tá no tijolo, né, que depois que embolsa fica mais difícil pra fazer Eu tenho que cortar aqui também Pra mim subir o cano e passar Pra passar pra cá É, agora a gente vai ver certinho onde vai ficar o tanque, onde vai ficar a máquina Porque depois que colocar a hidráulica é ali que vai ter que ficar a máquina e o tanque Não tem como ficar mudando, ainda mais depois que colocar a cerâmica Não tem como ficar arrancando a cerâmica pra poder ajeitar a encanação Então tem que ser agora pensado pra ser já definitivo O Marquinhos vai tirar a máquina daqui, vai colocar pro lado de cá Vai abrir a porta agora ou não? Ah, primeiro vai fazer a hidráulica Ah, tá Ele fechou o registro, né, pra não sair água Então vamos agora ir pra parte da hidráulica Música Música Já quebrou ali a parede Já achou o cano Agora o Marquinhos tá passando aqui a cola pra poder colocar o tampão Até que não deu trabalho Rapidinho achou o cano O Marquinhos já sabia onde tava o cano Foi certinho onde tava o cano E tá fechando Pronto, já colocou o tampão Já fechou Tomara que não vaza Ficou certinho Acho que não vai vazar não Agora é o teste É, agora tem que esperar secar Seca rápido assim? Então já posso ali ligar a água Mas pô, um minutinho Acho que não deu tempo de secar não, Marquinhos Não sai não, pode ligar Então vou lá ligar o registro Música, que tu segura? Tá, segura aqui que eu vou lá ligar Vai lá, vamos ver Se vazar é porque o Marquinhos não soube fazer Vamos ver, né Ó, tá lá Tô dando, ó Tá um closet lindo lá dentro Closet não, um closet Calma aí Calma aí Vai, liga aí É Ganhei, hein Não Não Nem uma gota de gota Ah, que bom, né Que bom, né Porque só tinha esse tampão Só comprou um tampão Se tivesse dado ruim Não ia dar pra comprar outro Aí aqui ainda vai entrar a farofa e o fio 5 centímetros 5 centímetros Aí tem que descontar os 5 centímetros Acho que tá alto, ó Porque assim, ó Acho que tá alto, não Não sei quanto de altura é a pia, nossa A pia é 80, eu acho Tá bom, tem 90, né 90, tá descendo Não sei quanto de altura é a pia, nossa Não sei quanto de altura é a pia, nossa Mas não sei quanto de altura é a pia, nossa E aí E aí E aí E aí E aí Medimos aqui direitinho Onde vai ficar o tanque A gente vai deixar ele com 90 centímetros de altura E a gente comprou essa biquinha aqui, ó Ela foi baratinha Acho que foi 1 real 2 reais 2 reais Pra poder colocar por enquanto Ela é provisória Porque ela é muito curtinha É... Pra esse tipo de tanque Tem que ser uma torneira mais longa Ela é bem curtinha Mas a gente comprou por enquanto mesmo Pra poder não gastar muito É... Agora Depois a gente compra uma Mais resistente E maiorzinha E do tanque Até a altura da torneira Ficou 21 centímetros Tá bom A gente... É... Aqui não pode botar as coisas muito altas Porque aqui em casa é a casa dos baixinhos Todo mundo aqui em casa é uma tampinha Se colocar as coisas altas A gente acaba ficando com dor nas costas Então tem que ser tudo bem baixinho Então o Marcos vai começar a quebrar ali já Pra colocar o cano Isso aí Tá no meio É... Resolvemos Aumentar mais 10 centímetros O lugar da torneira É... A gente colocou com 21 A gente vai colocar com 31 Porque o Marcos tava falando uma coisa que é certa Às vezes a gente quer lavar uma coisa grande Vamos supor Uma peça da geladeira Que é uma coisa grande É... A torneira vai acabar atrapalhando Pra poder... É... Mexer a peça Então a gente vai colocar com 31 Aí pra quem Também tá fazendo obra E vai instalar tanque Vocês pediram pra gente mostrar aqui O passo a passo Na instalação do tanque A gente colocou agora com 31 centímetros É... Do tanque até a altura da torneira A gente colocou agora com 31 centímetros Letting go Yeah It isn't easy Too hard Soly breaking Living the highs and lows I'm keeping busy Don't know if we're worth saving Are we meant to be Or are we second guessing Would you stay with me Would you stay with me If the world was ending If the world was ending Hidráulica. Hidráulica pronta, ó, o Marquinhos já passou o cano, colocou ali as duas torneirinhas do tanque e a gente comprou essa peça aqui, ó, pra adaptar a mangueira da máquina. Eu acho assim melhor do que colocar junto com a torneira de tanque, porque assim quebra mais rápido, porque sempre tem que ficar mexendo pra poder abrir tanque, aí acaba estragando. E aqui não, aqui só vai ficar a mangueira da máquina, não precisa ficar mexendo no registro, né, porque a máquina tem a bomba e sai a água automática. E pronto, ó, ficou assim. Aí agora vai fazer o quê? Vai passar o cano de esgoto. E esse cano que a gente usou pra colocar a encanação é tubo de 20, né? Isso. E o que a gente vai usar pro esgoto vai ser 40. E o Marquinhos falou que vai conseguir instalar o tanque hoje mesmo, vai fazer aqui a paredinha do tanque e já coloca o tanque no lugar, que a gente tá com medo desse tanque cair e quebrar, porque aqui venta muito. Já caiu uma vez. O vento derrubou, eu fiquei com o coração na mão achando que tinha quebrado. O vento derrubou, eu fiquei com o coração na mão achando que tinha quebrado. Terminamos de passar o cano, né, que vai ligar o esgoto, né? Ó, passou ali o da máquina. Esse aqui é o do tanque. O Marquinhos já tá até passando o conduíte pra colocar a tomada aqui da máquina. Ó, a tomada da máquina vai ficar aqui. A máquina aqui, ó. A máquina tá falando que ela já vem pra cá hoje. Já pegamos areia, colocamos aqui, foi até o Marcos que carregou areia, pra fazer uma massa, pra tampar os canos. E pro Marquinhos também fazer a base do tanque. E se der tempo, terminar aqui, ó, essa parede pra amanhã já começar a embolsar, né, Marquinhos? Uhum. Porque aqui na lavanderia só falta embolsar essa parte. As outras partes já tá embolsado. Então vai ser bem rapidinho. Aí o Marquinhos tá ali colocando o fio no passa-fio. Aí já fez toda a instalação da água. Ficou muito bom. Aí aqui o cano, ele deixou com uma caída, pra não correr risco de entupir. Assim, com a caída, ele falou que é melhor. Então agora já tá aqui passando o fio. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Agora é só vir com o embolso. Aí o Marquinhos já colocou a tomada aqui. A gente colocou igual a gente colocou na cozinha. Ela deitadinha, porque tá se usando muito as tomadas assim, deitadinha. Cozinha e lavanderia. E banheiro também, né, Marquinhos? Agora é moda na construção colocar as tomadas assim, mais moderno, né? Aí já tá tudo aqui ajeitadinho. Agora o Marquinhos já vai começar a instalar o tanque, vai fazer a paredinha. O Marquinhos tá carregando bloco pra ele, pra ele colocar pra fazer a base. Isso aí não tem muito mistério, né, Marquinhos? É colocar isso aí, roscar e depois colocar essa peça aqui, ó. Que a gente comprou dupla, né? Marquinhos tá carregando bloco pra ele. Marquinhos tá carregando bloco pra ele. Marquinhos tá carregando bloco pra ele. Colocamos o tanque ali no lugar, colocamos o nível também pra ver se tá certinho, tá retinho. E a gente não colocou essa paredinha no final aqui do tanque, ó. A gente deu um espaço, porque eu até falei isso com vocês nos vlogs anteriores, que a gente vai colocar vidro aqui. Igual a gente colocou embaixo da pia da cozinha, a gente vai colocar aqui também. A gente vai até ver com o Renan direitinho, pra ver como a gente vai fazer. Então aqui vai ter duas portinhas de vidro. Então a gente vai deixar o vidro saindo aqui, ó, tudo e vindo pra cá, ó. Pra fazer um acabamento de vidro bem bonito, a gente vai colocar vidro aqui e aqui na frente duas portinhas. Igual a gente fez ali na parte do forno. Então vai ficar bem legal depois de embolsar, botar cerâmica, vai ficar melhor ainda, né? Porque assim no bruto fica um pouco feio. Mas depois que fazer os acabamentos vai ficar legal e com vidro também vai ficar legal. E aqui a gente vai colocar o botijão de gás do lado de cá. E aqui do lado desse lado aqui a gente coloca produtos de limpeza, essas coisas mesmo de lavanderia. Colocamos a máquina aqui no lugar onde ela vai realmente ficar. E ficou muito bom a altura da tomada. Ainda vai aumentar um pouquinho, né? Porque ainda vai colocar o piso, mas a altura ficou excelente, ó. Tanto do cano pra saída de água, como pra entrada de água também da máquina. Ficou assim pra cá, ó. Ficou muito bom. Ainda ficou um vão aqui, ó. Provavelmente eu devo deixar esse vão pra colocar vassoura, roda, essas coisas assim. E agora a hora mais esperada, que é a hora que o Marquinhos vai abrir a porta. Da lavanderia pra cozinha. Do lado de dentro o Marquinhos já tirou o piso. A gente pegou a Maquinha emprestada com o vizinho. O vizinho aqui da frente estava usando a Maquinha. O Marquinhos pediu emprestado pra cortar o piso de dentro. Então cortou só tá mesmo do lado de fora. Porque a parte de dentro o Marquinhos já tirou tudo. Então agora ele vai começar a quebrar essa parte aqui pra poder abrir a porta. O Marquinhos foi lá pra dentro da cozinha. Ele acha melhor quebrar de dentro pra fora. Ai meu Deus, que tudo dê certo. Já tô nervosa. Ele tá batendo, ó o barulho. Já tá rachando. Marquinhos do céu! Meu Deus, Marquinhos. Que susto. Olha só. Porque lá dentro já tava sem nada. Já tava sem piso. Ele tinha que ter mostrado aí dentro o Hulk. O Hulk, olha, o Hulk quebrou a parede com tanta facilidade. Marquinhos, vai pegar em mim, cuidado. Calma aí, Marquinhos. Mostra aí dentro como tá. Calma aí. Meu Deus do céu, Marquinhos. Mostra aí dentro como tá. Aqui você já tinha tirado o piso, Turminho. Mostra aí. Nossa, que bosta. Olha, gente, como é que já tava já. Já tinha tirado o piso. Já fiz o recorte certinho. Por isso que eu fiz e deu pra bater, ó. Tá tudo recortado. E agora é só bater pra cima. E aí, mano, vamos? Já que você derrubou, Marquinhos. Manoel quer derrubar, mano. Não tem chinelo não, vai machucar o pé. Vai, vai, filho. Vai, filho. Vai. Isso, filho. Outro. Tá bom, mamãe. Isso, vai, filho. Você for. Mô, ele quer. Quem é, Bruna? Ele quer pegar chinelo. Ele quer pegar chinelo. É o quê? É, pode deixar aberto, que é bom que circula vento lá dentro. A gente vai ter que lavar roupa também, vai ter que vir aqui atrás. É, a gente tá aqui, é, falando o que que a gente vai fazer ainda hoje. Lavar roupa. E aí o Marquinhos ia botar a telha ali. Tava gravando. O Marquinhos ia colocar a telha ali no buraco da porta, porque já são seis e pouco. E daqui a pouco vai escurecer. Então a gente vai deixar pra colocar a porta de vidro aqui amanhã. Aí o Marquinhos falou, Bruna, vou colocar essa telha aqui pra poder tampar o buraco, pra não entrar nada de madrugada, né? É o nosso medo nem entrar pessoas, porque aqui, de boa, aqui ninguém entra na casa de ninguém. O negócio é entrar bicho mesmo. Tem um gato aí. Gato, rato, essas coisas assim. Rato não tem. Rato não tem? Não, duvido que não tem. Não tem rato. Ah, tá. Já sim uma vez, que entrou aqui em casa. No início da construção, nunca mudou. É, nunca mais eu vi também. E ficou assim o buraco. Aí amanhã o Marquinhos também vai dar os acabamentos, vai colocar as pedras, que é esse modelo de pedra aqui, ó, que a gente vai colocar ali pra dar o acabamento. E ficou legal. Ficou até melhor do que eu estava esperando. E ficou legal. Gostou, Marquinhos? Gostei. Agora a lavanderia tá ficando com cara de lavanderia. Gostei bastante. Ficou bem legal. Pensei que ia ser mais difícil pra poder abrir o buraco da porta e pensei que ia quebrar muita coisa. É, coisa que não tinha necessidade de quebrar. Mas não, ficou o buraco ali certinho. Um pouco só de embolso que caiu aqui do lado, ó. Aqui assim, ó. Mas isso aqui a gente vai ajeitar rapidinho com massa. E ficou muito bom mesmo, gostei. Mas não ligue pro barulho. E aí E aí E aí Tchau. 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 Levantou um pouco de poeira. Então nós vamos varrer lá dentro. Limpar lá dentro. A Evelyn já até começou ali a limpar. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vlog de obra. Amanhã a gente está aqui de volta. Então se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Não esquece de deixar o seu comentário. Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Te convida a se inscrever para acompanhar o nosso dia a dia. Me segue lá no Instagram. Está passando aqui para vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Beijão. Fique com Deus e até amanhã. Tchau.